3, 2, 1, GO! Esse mapa do nada a ver. Esse mapa do nada a ver. Tem um combo com o Spear que ele joga longe, hein? É, tem que pegar a menininha aí. Boa! 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 Não, você não sabe dar o combi Ah, que fiado Uuuu Ah mano Não, ta muito cagado Ah Olha o lobo caindo sozinho, otário Opa Por que tem que cagando um bebê aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí o cara está vivo que eu sou do 5 face negro boa Boa, Gustavo, caralho! Boa, Gustavo! Uau! Boa! GGzaço! GGzaço! Jogou pra caralho! Nossa, essa foi da hora, velho! Uau!